Vamos continuar a nossa maravilhosa história sobre a vida de Gideão e o quanto ela tem abençoado as nossas vidas. Agora você viu que Deus quando chama alguém, Ele não desiste deste alguém. Ele abençoa, Ele comprova o seu chamado, Ele está ao lado daquela pessoa que chamou e vai cumprir os seus propósitos. Honra e glória sejam dadas ao nome de Deus. Nós estamos agora no capítulo de Juízes, capítulo 6, dentro do versículo, ou a partir do versículo de número 25. E eu gostaria de ler para você agora o que diz esse texto a partir do verso 25. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto, com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou dez dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado, cortado e com o segundo novilho sacrificado no altar, recém construído. Perguntaram uns aos outros, quem fez isso? Depois de investigar, concluíram, foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás, traga seu filho para fora, ele deve morrer. Pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Vejam como Deus está tratando espiritualmente o povo de Israel. A restauração de Israel, a restauração da soberania de Israel, passava exatamente pela exterminação do pecado. E uma das coisas mais graves é que Israel deixara que Baal e os adoradores de Baal invadissem a sua cultura e o seu território. Agora, neste segundo momento, o Senhor pede a Gideão um novo sacrifício. O Senhor pede a Gideão que ele possa oferecer um sacrifício e quebrar o altar de Baal. E quebrar este altar que fora levantado em sacrifício ou para sacrifício desse Deus falso. Israel estava contaminado com a adoração a Baal. Israel estava, meu irmão, minha irmã, influenciado por esse Deus, que na verdade não era um Deus, era um agente de Satanás, era um infiltrador do inferno na vida de Israel. Quando Deus tem que fazer uma obra, quando Deus quer fazer uma obra no meio do seu povo, uma das coisas mais importantes, ele precisa limpar o terreno. Ele precisa limpar as coisas do inimigo que porventura estejam largadas no nosso quintal. Portanto, aprenda isso no seu coração. Nós temos que derrubar os altares de Baal. Nós temos que tirar da nossa vida tudo aquilo que não agrada a Deus. Tudo aquilo que fere e ofende o coração de Deus. Eu quero dizer a você, você quer ser um vitorioso? Você quer vencer neste momento de luta, neste momento difícil? Você quer continuar tendo esperança? Então, deixa Deus fazer esta limpeza. Derrube, derrube o altar a Baal. Derrube esse poste ídolo e levante um altar ao Senhor. Glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor e Ele te abençoará. Quem deve reinar no nosso coração, na nossa vida, é o Senhor. Às vezes, não é um ídolo que está reinando exatamente, um ídolo de madeira, de pedra, mas é alguma coisa que colocamos como Deus no centro do nosso coração. Dinheiro, prazeres, pessoas, tire tudo isso. No centro e no trono do seu coração precisa estar o Senhor dos Exércitos. Deus vai fazer uma obra na sua vida, como o que ia fazer em Israel, mas precisa. E nós precisamos deixar que Ele arranque esses postes, que Ele arranque este trono a Baal, a deuses falsos. Vamos deixar o Senhor agir como Ele fez com Gideão. Vamos deixar o Senhor agir como Ele fez com Israel. Que Deus te abençoe e não perca, porque amanhã tem mais um pedaço desta história linda sobre a vida de Gideão.